Olá, sou a doutora Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar um pouquinho sobre erisipela. A erisipela é uma infecção extremamente comum em que acaba causando um grande vermelhão na perna, essa hiperemia, esse vermelhão decorrente de uma infecção por uma bactéria localizada no tecido subcutâneo e derme em membro inferior. Bom, a erisipela é causada por uma bactéria bem específica, mas existe também a celulite, que não é a celulite estética que todo mundo fala. A celulite também é uma infecção que pode ocorrer em tecido subcutâneo e aí por outras bactérias menos graves. Mas as duas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, tanto a erisipela quanto a celulite. É uma infecção que precisa de uma porta de entrada. Essa porta de entrada normalmente ocorre em pequenas feridas no pé e a ferida mais comum é a micose. Então, quem tem uma micose, a gente sabe que a micose ocorre por causa de um fungo. Não é esse fungo que acaba causando a erisipela, mas as pequenas rachaduras, as pequenas feridas, acaba sendo então a porta de entrada para essa bactéria que vai desencadear essa infecção. O paciente que tem, então, o vermelhão na perna por causa de uma erisipela vai ter os sinais sistêmicos de uma infecção. Pode ter febre, pode ter calafrios, pode ter a infecção mostrada no sangue também. E a erisipela deve ser tratada rápida e deve ser tratada com antibiótico sistêmico indicado pelo seu médico. Muito frequentemente, os pacientes procuram o cirurgião vascular para o tratamento da erisipela, mas não espere passar até o consultório do cirurgião vascular. Se for demorar muito, vá no pronto-socorro, já inicie o tratamento, que é importante começar cedo para ter a menor quantidade de dano no nosso sistema linfático possível. Quem tem a erisipela vai acabar tendo esse dano no tecido linfático que pode acabar causando inchaço no futuro e predispor a novos eventos de erisipela. Então, se tiver a suspeita ou se tiver a dúvida, procure o seu médico o mais rápido possível. Muito obrigado pela atenção e estamos à disposição. Obrigado por assistir.